Você foi perguntado, pelo que você conheceu a seu Senhor, diga, por meio de seus sinais e suas criaturas, e entre seus sinais está a notícia e o dia, o sol e a lua. E dentre as suas criaturas estão os sete céus e as sete camadas de terra. E o que há entre eles? A evidência está na palavra do Allah, onde ele diz, e entre os seus sinais existam a notícia e o dia, o sol e a lua. Não se protestam para o sol, nem para a lua. Circo, se vocês, lamento, o adoram. Alcorão E existe outro verculo, onde ele glorificou e exatulou, seja diz, Certamente o Senhor de você e Allah, o qual criou o céu e a terra em seis dias, em seis dias, e depois se estabeleceu sobre seu trono. Ele cobra a notícia com o dia, cada um precede, cada um precede o outro apimentado, e o sol e a lua, as letras estão seus comandos. For que a sua não pareça, e ela a criação, e o comando glorificado seja Allah, o Senhor do Universo. Alcorão 7, 7, 2, 1 E o Senhor é aquele que deve ser adorado e a evidência e a palavra de Allah, onde ele diz, Os romanos, adorem ao Senhor, de você, que vou criar o crio, os que termetes, ele que fez da terra um leito, e fez do céu um teto, e fez descer do céu água, com a qual fez borato frutos, para o sustento de vocês. Allah é quando que vocês sabem que nada, nem ninguém, se assemelha a ele. Alcorão 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, Ibn Qayyim, que Allah tem em risco de dele, diz, Apenas quem criou estas coisas, quem direto, do Senhor Alcorão 3, 1, O autor, mensuou algumas sinais do universo da criação, que provam a existência de Allah, Jalajalalu, e confirmou que não existe um Senhor, Criador, com o direto de ser alcorado, não ser Allah, Jalajalalu, Uncamente, e ele em risicórdia, as evidenciou do Alcorão, com poderos, ver neste livro. E cada criatura, credência, um sinal, da prova de existência, de Allah, Jalajalalu, Revenicado, e Exatidou, seja, e ao autor do livro, que Allah tem em risicórdia dele, fez diferença entre os sinais do universo e as criaturas criadas, porque os sinais mudam, como por exemplo, a noite e o dia. Aquilo que muda tem uma evidência mais forte do que aquilo que não muda. 2. Algumas homens falam a respeito desse virtuogurus da Surat Al-Baqarah, que foi o primeiro chamando do Alcorão. Quando Allah, Jalajalalu, diz, O pessoa traz também primeira ordem, adorem, significa, tornei o único no Alcorão. E tem também a primeira propriação do Alcorão. E não aburram somalhantes a Allah, é quando vocês sabem, que não é estes algos ou alguém semelhantes a ele. E está em uma propriação quando Al-Shirk 3, significa que aquele de o qual as pessoas do Tornão devem ser único no Senhor, da ele também devem ser tornados únicos na adoração. E não aburram somalhantes a ele, não aburram somalhantes a ele, não aburram somalhantes a ele.